Olá, sou Heloísa Pedrosa, mãe, empresária, master coach e uma mulher que acredita no amor e quer amar e ser amada e ser feliz igual a você. Este é o Entre Mulheres TV, a sua web tv, onde você encontrar dicas de beleza, vida, passeios, entrevistas gostosas para você aprender como ter relacionamentos felizes com você, com o outro e com o sucesso. Ah, se inscreva no canal do YouTube e ative o sininho das notificações, porque como eu já estou te avisando, amiga, esse é o futuro, né? E curta também a página do Facebook e ative o seguir para você ver nossas novidades. É isso aí, Entre Mulheres TV e hoje Do Outro Lado do Amor com Ju Rangel. Ju, você por você mesma, se apresenta para a galera. Oi, pessoal, será que alguém me conhece? Ah, quem sabe. Bom, eu sou jornalista, jornalista há 12 anos só, trabalho, na verdade, passei por várias mídias, né? Então, mas o recente, o de maior tempo foi o Jornal Cidade do Grupo BTV, fiquei 7 anos e meio, passei por política, economia, social e agora decidi tocar a minha vida sozinha jornalística, misturando com moda, café e tanta coisa gostosa. Ah, ela não falou, mas a gente tem que falar. Ela é a dona do Bessô Café Bisconde de Ginhaúma. 4, 6, 3. Claro, mas é uma delícia, você tem que ir lá. Idealizadora, fala da moda, fala do, do. A gente tem o IFA, um evento de moda que a gente promoveu, ele é bianual, então esse ano tem de novo, ano passado não teve. E também é um site voltado para moda, ifa.moda, muito fácil. E também tem agora o meu jornalismo independente, que é o julianarrangea.news, com notícias tanto de economia, negócios, social e eventos. E aí eu convidei essa mulher com todos esses afazeres, porque ela tem um detalhe importante para nós hoje, minha amiga, meu amigo. Ela é casada, mãe de dois filhos e ela está aqui para nos contar como que ela consegue se equilibrar no meio de todas essas demandas. Olha, Ju, parabéns. Casada há muitos anos. Deixa eu fazer uma correção, não estou brincando. Pode, pode. Desde quando você mora junto, você é casada. Ah, é. A gente considera que o casar aqui é o estar com uma vida a dois estabilizada. Nós fomos morar junto em 2003. E até hoje a gente não oficializou. Mas sabe por quê? Porque está bom como está. A gente já foi para os filhos, a gente brinca dentro da família, que nós pulamos todas as etapas. Nós namoramos um ano. Ó, ela já está em sofrência. Conta a história do amor de vocês. Fomos morar juntos e fomos para os filhos. E a oficialização ficou aí. Mas eu acho que o principal é o dia a dia, né? O amor, o respeito entre os dois, né? Eu acho que isso é o mais importante do que... Claro que a oficialização também faz parte. Todo mundo sonha, mulher. Mas eu acho que para mim não faz mais tanta importância por conta de um relacionamento do meu Deus. Hoje, até ali, a brasileira já resolveu isso hoje em dia, né? A partir de dois anos de instabilidade, né? De relacionamento estável, eu já ia considerado um casal com os mesmos direitos. Já estou indo para 14 anos, tá bom, né? Não, né? Essa que é a questão. Mas vamos falar um pouco. Conta, eu fiquei curiosa. Afinal, a nossa primeira pergunta é essa. Como é que você encontrou o amor? Conta para a gente essa história sua com o Rogério. É bem engraçado, né? Porque eu sempre fui aquelas... Eu vou começar... Eu falo isso. Eu até brinco com o Rogério. O Rogério fala, nossa, eu não acredito nisso. Até hoje a gente brinca com isso. Mas, Delô, eu sempre tive namoros muito curtos. Porque eu nunca liguei muito para namoro, assim. Na verdade, eu acho que eu nunca dei valor. Eu acho que foram paixões. Não foi amor, né? Então, eu lembro que quando eu chegava com o namorado em casa, meu pai falou, ai, meu Deus, esse vai durar? Juro. Ai, meu pai falava assim para mim, esse é o de número. Eu, pai, na frente da pessoa. E o Rogério, que é o meu marido, a gente está junto desde 2002, na verdade, começando com o namoro. Foi muito curiosa a história, curiosa a história, porque eu conheci ele um dia depois de terminar do namorado. Eu estava com um bico desse tamanho, sentei num barzinho em Guatapará, que é a cidadezinha de sete mil habitantes que eu morava na época. Ele de Ribeirão Preto e ele foi com um amigo dele de lá. E foi nesse barzinho, eu sentei lá com óculos escuros, né? Com olheira aqui, ó, que eu tinha chorado a noite inteira. Era a sofrência original. Era a sofrência original. Sentei nesse barzinho, lá eu fiquei, não troquei uma palavra com ele, me apresentaram ele, nem olhei direito e tal. E aí, meio que um casal de amigo, amigo dele e amigo meu também, amiga minha, né, na verdade, começou a... Porque a Juliana perguntou de você. Ah, Rogério, porque... Ah, o Rogério perguntou de você, Juliana, e vice-versa. Então... E ninguém tinha perguntado de ninguém, tipo, quem perguntou? E aí, quando eles me falaram, isso aí, deixa eu dar uma olhadinha direito... Mais uma homenagem desse casal. Nesse japonês, porque eu nunca tinha olhado para um japonês, né, tipo assim, nunca foi meu tipo um japonês, né? E aí, eu olhei e falei, nossa, ele é bonito. E aí, eu comecei a olhar para ele com outro olhar, o pós-luto do ex-namorado. E aí, tudo bem, passou. E aí, foi o meu aniversário. Ele resolve me ligar no dia do meu aniversário, sem saber que era o meu aniversário. Ah, e aí, tudo bem e tal? Eu olho, tudo bem. Eu estou aqui em Ribeirão hoje, vou comemorar meu aniversário na Swingers. Falei, você quer, pai? Você quer? Você está convidado. Mas eu achei que ele não iria e tal. E ele foi. E ali é onde tudo começou. Na verdade, a gente se conheceu melhor lá. Trocamos nosso primeiro beijo lá. E meio aquela voca de boate, música. Todo mundo alegre, cantando parabéns. E daí, eu acho que começou a surgir um amor, o nosso relacionamento. E eu falo que o Rogério, ele é a minha calmaria. Porque ele veio tudo o oposto do que eu sempre tive na minha vida. Então, aquela pessoa calma, centrada. Ainda bem, porque é ele que me segura, assim, né? No sentido desse turbilhão que eu sou. Esse furacão que você é, né? Esse furacão que você é, né? Um furacão que você é, né? Às vezes eu chego em casa. Não, blá, 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 blá. Ele fala assim, calma. Calma. Senta um pouquinho. Vamos conversar. Tipo, e aí eu vou acalmando. Vou, a gente vai conversando. E tudo vai fluindo. Então, ele veio com essa forma dele e me conquistou. E foi aos pouquinhos. Foi, na verdade, aos poucos. Eu falo que esse é o amor verdadeiro. Não veio aquela coisa. Não que não tenham esses amores que vêm com aquela paixão. E que depois vai se estabilizando. Mas ele veio todo o calmo. A gente foi se conhecendo aos poucos. Então, a gente se encontrava. Fazia faculdade na época do Verão Preto. Então, às vezes, ele ia na porta da faculdade. A gente conversava, se conhecia melhor. Já namoramos na praça, em Guatapará. Sentadinhos no banco, como nos velhos tempos, gente. Olha isso, amiga. Anota. Verdade. Acho que hoje em dia não existe mais isso, né? Então, até que instituiu o namoro na praça, né? Não, já sentei num banquinho, ó, onde nós vamos namorar na praça. E ficamos lá, trocando beijos, conversando. Isso é tão gostoso. Olha. Muito bom. E estamos indo pra 14 anos. 14 anos juntos. Sem oficializar no papel. É. A Ju tá trazendo pra gente uma história de amor que eu, como sempre, eu fico ouvindo. E vou buscando, né? Identificações interessantes, padrões, porque os entrevistados passam por aqui. Aliás, você já sabe que a gente tá gravando uma série de entrevistas em que, dessa vez, não estão aqui exclusivamente solteiros. Eu trouxe pessoas que têm a história do casamento. Têm a história dessa vida a dois estabilizada, que, às vezes, é o que você deseja, é o que você busca. Ou, se você já tem, você quer aí uma inspiração, né? Pra conseguir fazer com que a coisa se sinta... Que você se sinta mais à vontade, mais feliz. Mas, eu quero destacar aqui o Dica da Coach pra vocês, de uma fala muito bacana, que na história da Ju e do Rogério, ela me trouxe. Que, às vezes, a gente já tá com aquele olhar tão viciado, pra um lado só. Pra um lado só. E aí, ela conta a história dos cupidos. Que chegaram e foram fazendo um papel de observação e mandando ela olhar. E que se, talvez, não tivesse ocorrido isso, Helô, eu não teria olhado pra ele. É isso, é isso que eu quero falar. Sabe por quê? Porque eu, tipo, nunca... não imaginava. Exato. É exatamente a minha dica. Às vezes, tá do seu lado, você não sabe. A intolerância é o novo, Ju. A grande dificuldade nossa, muitas vezes, é mudar o padrão. E aí, ela teve o cupido. Ou seja, ela teve alguém que foi ajudando ela a observar, a prestar atenção. Às vezes, você tem esse cupido já agindo do seu lado e você tá de bico, achando que não é por aí. Às vezes, você está observando coisas diferentes no outro, mas como você não reconhece, você acha que não é uma possibilidade aceitável. Então, a dica da coach é, muita atenção. Às vezes, você tá viciado naquilo que não serve. E o teu olhar precisa ser renovado, ok? Ju, nessa história do amor, sobre oficializar ou não, você traz uma questão muito bacana. A gente já ouviu várias histórias de relacionamentos que iam muito bem obrigada. Casamentos. Eu, muito bem, obrigada. Mas no dia que teve que fazer o tal do, vamos trocar a aliança, parece que a relação mudou. Eu diria a você que nós podemos, sim, trazer dentro do nosso inconsciente determinados medos, determinados pavores. E aí, às vezes, as histórias que a gente tem sobre esses rituais, elas, justamente, a gente, ao evitá-las, existam o que vocês criaram, o compromisso. E, de repente, vem uma oficialização e ela não garante isso porque ela pode trazer os medos, as palavras que, às vezes, vocês guardam. A oficialização não é garantia de nada, né, Elô? É o contrário. É o que a gente sempre conversa. A nossa, no começo, até a gente pensava em oficializar. Ah, a gente tá morando junto. Aí, a mãe cobra daqui, o pai cobra dali. Que são os padrões, né? É, vamos casar no cartório. As pessoas cobram os padrões, né? Vamos casar no cartório. Mas aí, a vida vai indo, 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 que já se passaram 14 anos. Tá tudo bem, obrigada. Tá tudo bem, obrigada. Tô com uma filha de 11 anos, um de 24, 24 anos. Só que, assim, gente, deixar claro que não é um mar de rosas o casamento o tempo todo. Não, as pessoas vão olhar ali e vão falar assim, ó... Ó, essa é a pergunta 2, então. Já começa a entrar nela. Estar junto é um desafio. Claro. Eu nem, aliás, isso não vem com uma pergunta. A pergunta não é essa. Estar junto é um desafio, miga. Ô, para. Estar junto é um desafio. Mas aí, me dá o seu porquê. O que você nota na sua história, na história do Rogério? Aí, tenta trazer pra gente coisas mais de vocês, pra gente juntar com as informações mais reais. Eu acho que o primeiro fato... O que você acha que estão os desafios centrais? O que dá certo na gente é nós sermos muito diferentes. Acredite. Diferentes. A gente... Pra falar que a gente não é igual, a gente tem gostos musicals. Um pouco parecidos, um pouco. Mas nós somos muito diferentes. Ele é calmo. Eu sou extremamente, assim, estourada. Então, eu acho que isso ajuda a equilibrar. Então, por exemplo, na hora que a gente tem uma discussão, que todo casal tem discussão, gente. Todo casal tem crise, todo casal tem sérios problemas. Ainda mais quando vem os filhos, negócios juntos. Tudo, tudo tem. E na verdade, eles experimentam todo esse bolo, né? Tudo. A gente já passou por milhões de fases. Pra vocês dividem negócios juntos. Vocês estão criando os filhos de vocês. Justamente. Mas aí, por exemplo, quando eu estouro, ele segura. E aí, quando eu abaixo, vem conversar. Eu acho que esse entendimento e o ser diferente, eu acho que pode dar muito certo. Que no meu caso, deu. Mas o que você considera de desafios mesmo? Onde estão os desafios do estar junto? Eu acho que o desafio é o dia a dia. Eu acho que é o dia a dia. É o principal desafio. Porque não é fácil. Quando você namora, você tem uma discussão. Às vezes você acorda e não quer olhar na cara de ninguém. Nem do seu marido. Você não tem pra onde correr. Você não vai pra casa da sua mãe. Quando você namora, não. Ah, você inventa uma coisa. Ah, hoje eu não estou afim de sair. Não, não quero te ver. Eu não estou afim de sair. Eu fico em casa. Eu não estou bem. Aconteceu alguma coisinha. Agora, quando você está casado, o máximo que você vai pra sala. Eu vou pro banheiro. Não, eu vou pro banheiro. Se tranca lá. Eu faço isso às vezes, sabia? Quando você tem dois filhos, às vezes eu quero ficar um tempo sozinha, eu me tranco no banheiro. Me tranco. Às vezes com os dois, eu falo, mamãe, eu já vou. Já vou. Estou lá pensando, refletindo. Porque a casa é pequena, gente. Não é uma casa grandona que eu consiga vá, que eu tenha dez quartos, três quartos, cinco quartos. Dentro do conceito do desafio, eu achei muito, muito honesto isso, né? A pegada do dia a dia é o grande desafio. É o principal, é a rotina. Não tem como você fantasiar no dia a dia, né? Não, é você, você e ponto. Tem o cliente que você tem que atender, tem o filho que de repente está com dor, tem você que está com fome. E aí, aquela coisa, tudo ao mesmo tempo disputando a atenção, né? E se você chega em casa e você coloca tudo isso na mesa, já era o seu relacionamento. Porque, imagina, ele chega com todos os dia a dia do café. Eu chego com todo o meu dia a dia do meu trabalho e mais o café, que eu também faço parte. E se você não souber dosar, é claro que você tem que conversar. A gente tem que conversar porque não tem como. Só que tem horas que eu falo assim, ó, hoje não. Não vamos falar disso. Final de semana, hoje não. Porque senão não serve. Vamos trabalhar isso? É uma dica da coach pra você. Eu adoro esse comportamento, eu sou extremamente utilitária. Mesmo sabendo que o outro lado às vezes se choca. Eu falo isso assim na convivência que eu tenho com as pessoas. Mas eu sou uma das pessoas que faz muito isso. Bá, 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 bá. Oi, agora não. Agora não. Eu estou pra fazer tal coisa agora, eu tenho que me concentrar. A gente pode conversar depois. É. Porque às vezes você não está bem. E aí você vai conversar, você vai bater de frente. Você dá um stop mesmo. E a hora que você ver vai estar a discussão aí. É uma dica da coach. Muitas vezes é muito melhor você saber que você não está no ponto e parar aquilo e se afastar pra resolver o que tem que resolver do que você aceitar aquele turbilhão e fazer depois um estrago que aí você me desculpa, dá muito mais trabalho consertar depois. E assim também, o que a gente notou, essa mudança, uma outra coisa também que mudou, na verdade, influenciou um pouco o nosso relacionamento e agora deixou de influenciar porque nós entramos num acordo, tecnologia. Isso é muito importante, gente. Por quê? Eu trabalho no celular praticamente quase 24 horas. O meu trabalho. Eu faço mídia social, eu sou jornalista, eu estou atenta a informações, a notícias e tudo mais. Só que tem a hora de parar. E às vezes eu não estava enxergando isso. E no entanto, ele sentou e conversou comigo. Eu bati papo aqui. A gente teve uma entrevista que falou que veio uma advogada, a Naira, que ela falou que ela estava intermediando uma separação e uma das reclamações do casal tinha a ver com essa questão do excesso de celular. Por mais que é o meu trabalho, aí eu comecei a olhar e falei, ele tem razão? Por quê? Porque eu não tinha limites. Às vezes eram 11 horas da noite, deitada na cama, trabalhando. E aí eu falei, não, está errado. Você tem que ter o seu limite. Como eu coloquei limite para a minha filha, de 11 anos também. E assim você vai. Porque senão, você não olha mais para o seu relacionamento. Mais um desafio da modernidade, né? O celular é um desafio que você tem que estar atento. E outra coisa, eu acho que quando você entra na sua casa, você tem que pensar nas coisas boas. Nas coisas boas que ocorreram no seu dia. Porque é a sua energia que você está levando para dentro de casa. E que você vai passar para todos os seus familiares que estão lá dentro. Então, se eu chego para ele contando uma coisa boa, ele vai me contar uma coisa boa também. Tem uma troca positiva. Se eu já chego com um lado ruim que eu posso contar depois. Mas se eu chego já direto com um lado ruim, olha, aconteceu isso. Nossa, você vai falar, eu vou induzi-lo a também me contar o que foi ruim. E aí, meu filho, o clima, né? É isso aí. Você está anotando os desafios? Essas questões são muito importantes. Porque a gente está aqui falando, você está aí ouvindo, está louca para trocar uma ideia com a gente. Gente, vem aqui para baixo, comentários. Põe aí o seu bate-papo com a gente. A Ju depois entra. Faz também um comentário. Ju, os desafios é o que realmente a gente tem que estar atento. Mas eu tenho uma pergunta agora que tem a ver com os solteiros. Com certeza tem aí sua gama de amigos, amigas solteiras. E você está olhando, observando. Você já é casada e tudo mais. Mas agora eu quero mesmo que você fosse um conselho de amiga. Quais os erros que você anda observando nesses solteiros e solteiras quando o tema hoje um dia é o amor? Nessa busca do amor. Porque você tem a amiga que está reclamando que nunca encontra ninguém. O amigo que diz que o amor ainda não apareceu. Quais são os erros que você anda observando? Eu não posso julgar. Anota, amiga. Eu não posso julgar. Quem sou eu para julgar? Porque eu não estou vivendo a vida de cada um. Só que eu falo o seguinte. Os tempos mudaram. E muito. Eu casei com 26 anos. Fui morar junto. Se fosse hoje, talvez eu jamais iria morar junto. Na verdade, não. Fui morar junto com 25 anos. Com 26 anos eu tive a Sofia. Então, na verdade, quer dizer, foi tudo muito antes. Que na minha época era uma idade certa. Hoje a idade certa para você pensar no relacionamento sério, é o que eu vejo, observo. É mais dos 30 anos. E aí o que acontece? A geração mudou. Tudo mudou. Então, eu tenho uma amiga minha de 40 anos e que não namora. Não consegue arrumar namorado. Ela fala, ah, eu vou para a balada? Ninguém quer nada sério. Mas por quê? Porque os homens também não querem, às vezes, muita coisa séria antes dos 40. Então, a geração é diferente hoje em dia. Você está me chamando a atenção para um fator que pode ser aquela história de que a nossa adolescência se estendeu mais. Totalmente. Nós parece que nós estamos mais adultos. Nós não estamos tão adultos quando poderíamos estar. Então, uma boa sacada essa. Então, o erro pode ser as pessoas não estarem sacando esse time. Eu acho que tudo mudou. Você está falando da modernidade, que eu parto muito dessa ideia. Tanto que eu estou para falar muito sobre isso. Tratar essa questão do upgrade da mulher moderna. Não, você vê que vem vindo. Por exemplo, a minha mãe casou, ela casou com 15 anos e me teve com 16 anos. Foi uma geração que foi crescendo. Por quê? Porque antigamente a mulher não trabalhava, só cuidava da casa, do marido. A mulher começou a trabalhar. Isso aí também já foi uma outra evolução. Hoje, tem mulher que não quer casar. Tem mulher, como eu tenho amigas desesperadas que querem arrumar alguém porque está com 40 anos. Ela fala assim, gente, até eu arrumar um namorado que eu vou firmar, casar e ter filhos, eu estou com 45 anos. E aí, entra o desespero da mulher ter filho antes dos 40. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, eu tenho amigas que têm 40 anos e que não querem nem saber de casamento. Oi, estou bem, obrigada. Solteira, feliz, se eu arrumar alguém, eu caço. Se eu arrumar alguém, eu não caço. Então, mudou muito. Mas no índice, você acha que você vê mais os desesperados ou os resolvidos? De mulheres, mais desesperadas. Desesperadas. Porque o homem mudou a postura, né? Vale a pena a gente falar disso. A gente aqui, ó, de novo, lembra? O Do Outro Lado do Amor não é um programa do certo nem do errado. Ele está refletindo o assunto da modernidade. Eu estou aqui para te convidar a olhar, ouvir, perceber posicionamentos novos, porque eu gosto muito de você. E esse programa, ele é todo feito para você, junto comigo, ó. Tem site, não é? E assim, só para você ter uma outra ideia também. A minha época, de 14 anos atrás, era ainda a época de que você não se entregava na primeira noite. Não que seja errado, gente. Certo ou errado, debaixo do isso. Eu julgo e assim, a gente, é o que eu estou dizendo, nós estamos em outra época, que hoje, se isso acontece, é uma coisa normal. Na minha época, tipo, você começava a ficar com uma pessoa, eram beijos e abraços e você ia ficando até você confiar na pessoa e acabar se entregando totalmente. Hoje não. Mas hoje é visto como normal. Então, olha como mudaram. As épocas mudaram, né? Tudo se modernizou, como veio a tecnologia, como veio tudo. E as pessoas estão aprendendo, acho que, a lidar ainda com todas as mudanças. Deixa eu te falar, eu acredito que a gente fala da normalidade da transa, do primeiro encontro, de fazer a transa como um ato normal, mas você sabe que eu acho que o emocional da maioria das pessoas, dos homens e das mulheres, eu vou te dar uma cutucada, não sei, você que é jornalista, de repente, tem que estar esbarrando também nisso. Eu ainda acho que é o que a gente está falando. Está moderno, mas a emoção está antiga. Então, é assim, as pessoas... A mulher é o mesmo sentimento. É tipo assim, eu acho, primeiro, que fica nessa história de todo mundo fica procurando, procurando, procurando a pessoa ideal, né? E aí, no primeiro encontro, eu até brinco, né? Tomou uma cervejinha, né? Se é daquelas que fica segurando, 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 tomou uma cervejinha. Ou se encostou no ombro, né, Ju? Não precisa nem dar beijo. Porque a traca ali mesmo, né? Eu não sou dessa época, então, eu sou da época antiga. Então, eu não sei te contar o que é a mão no ombro. Imagina, velho. Eu sou da época, como eu te falei, da praça. Mas a gente era essa época. Por quê? Nessa época eu morava sozinha e eu falava pra ele, eu não confio em você ainda pra você entrar em casa. É, mas aí... A gente era da mesma época, Ju. Entendeu? Até eu confiar nele e ele entrar em casa e dormir em casa comigo. Eu falo que eu também quero. Eu pensei que, assim, como eu não passei pelo processo do casar, né? Eu casei, foi um relacionamento muito curto, foi tudo muito curto. Eu fiquei muito mais solteira na vida do que casada, né? Então, ao contrário da Ju, eu fico vendo exatamente esse conflito, né? A gente sai de um comportamento antigo, onde era mais comum até o cara também não façar tanto a barra e tudo mais. E hoje é meio que isso. O cara te chama de por fora, né? Ah, não me diga que você não... Tira um sarrinho, né? Eu já ouvi isso de algumas amigas. Você ainda pensa que a coisa é assim e tal, então você ainda fica com cara de tacho. Mas legal, eu acho que a gente tá falando sobre uma situação em que a modernidade, ela tá presente e as pessoas estão realmente muito perdidas, né? Eu acho que tanto os homens como as mulheres estão muito perdidas. E você sabe que isso me preocupa, Elô, porque a minha filha fez 11 anos. Ela tá entrando na adolescência daqui a pouco. Aí eu fico me perguntando como que vai ser daqui a 3, 4 anos. Essa modernidade vai evoluir mais? Vai retroagir? Por quê? Às vezes pode ter que volte como nos eram os tempos, né? Você tem muita coisa racionária aí vindo, né? Daqui a pouco, teste de virgindade, homofobia, mas sabe? Eu não sei como vai ser daqui a uns 3, 4 anos. Tem tanta coisa mudando tão rápido, tudo acontecendo. E não é que seja errado, diferente, mas é evolução. De repente, eu não sei. Eu não sei. Eu falaria pra você que o grande desafio pros solteiros hoje em dia é encontrar a própria vibe, né? Encontrar a própria energia, a própria sinfonia. Não ir como os outros acham que tem que ser. Transar no primeiro encontro, transe no primeiro encontro. Não é importante transar no primeiro encontro, então não transe no primeiro encontro. Deixa as pessoas pensarem o que quiserem de você. Deixa você. Ju, entrevista maravilhosa, você deixa a gente conversar horas. Aliás, a gente se entrevista e faz uns negócios demorados mesmo, né? Vamos falar com esses negócios. Agora vamos cortar. Hoje tu tomou na água, mas depois você vai ter um beijo. A gente marcou pra tomar outra indica, porque ela falou que não pode ir lá. É que eu tô trabalhando, gente. Mas depois, ó. Ju, termina com a gente hoje essa entrevista contando. Então, vamos trabalhar, você já deu algumas ideias, mas três. Selecione aí três segredos pro amor duradouro, então. Pra gente falar agora pra aqueles que estão querendo o amor. Eu acho que primeiro é a confiança. Então, o amor verdadeiro você confia. Então, não tem aquele ciúme doentio, não tem aquela cobrança. O respeito também. Então, você respeitar... Confiança, número um, confiança. Número dois, o respeito. Você respeitar a decisão da pessoa, a atitude da pessoa. E eu acho que o terceiro é o amor. Amor. O amor. É o você... O sentir mesmo, verdadeiramente. Ah, que bacana. E eu falo rapidamente, a gente falou antes da gravação, o amor, ele tem fases, né? Eu tive aquela fase louca do relacionamento, do namoro. A gente teve várias fases. Nós tivemos várias fases do amor, na verdade. E hoje a gente está naquela fase do amor, também ainda do casal, mas do companheiro, do... Como é que eu posso dizer? Do relacionamento, no geral, mas que envolve tantas outras coisas, Elô. Filhos, sonhos que a gente sempre sonha lá na frente. Projetos, né? Projetos, em colocar em prática. Porque eu acho que esse é o amor verdadeiro, que é o que vai ficando. Junto com o relacionamento, né? Três dicas importantes pra você anotar. Ju, vamos lá. Eu, como sempre, a gente está aqui, New Face, Shopping Santa Úrsula, Casa Nova. Vamos dar uma olhada, qual é a cor que a Ju indica? Não me pergunta, que eu não sei. Eu não guardo... É só pra gente dar uma olhada, o tom dela é o tom rosado-vermelho, né? Você viu? É muito lindo. Nem é um pink, nem um vermelho, né? Dica de esmalte pra você se inspirar. Na maneira, ela é uma mulher poderosa, empreendedora, bem casada. Ju, obrigada pela presença. Obrigada a você, Lou. Pra você que gostou dessa entrevista, você já sabe, pega o link aqui, Facebook ou do YouTube, vai lá, joga no teu grupo de WhatsApp, curte, compartilha. A Ju é um presente pra gente nesse bate-papo. E se você, afinal de contas, tem outras ideias, quer bater um papo com a gente, é só aqui, ó, nos comentários, falar com o Entre Mulheres TV e eu e a Luísa Pedrosa. Vou amar, porque esse programa é pra você. Ju, obrigada. Obrigada a você. Um beijo pra galera. Vamos! 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 Vamos!